Fala galera, Capitão Fran aqui pra mais um Nerd Fiction E hoje vamos fazer mais um Covid-19, dessa vez Voyager Muito bom Fernando, estamos aqui no nosso quarto episódio de Covid-19 Tá bombando e vamos falar do que? Vamos dar dicas da série Star Trek Voyager São três episódios cada um, simplinho, se você está vendo a gente pela primeira vez Nada de grandes maratonas, você pega, senta, assiste três episódios e vai comer alguma coisa É isso aí, muito bem gente, eu vou começar, tudo bem? Eu vou começar falando os meus episódios, três episódios O primeiro que eu quero falar é o Real Life, que é o episódio 22 da terceira temporada Real Life é muito simples O doutor quer ter a experiência de como é que é ter uma vida real Então ele vai pro Lodeck e cria uma família Uma família E é super divertido o episódio, é muito, é engraçado Até modificarem o programa Aí a Belana sacaneia ele Ela modifica o programa e a coisa fica feia pra ele Mas eu acho o episódio muito real, porque é vida real Pra mim é o episódio mais bonito que tem em Voyager, sabe? É bem bonito mesmo É muito bonito E aí acontece coisas com a família dele, né? É, dando spoiler, né? Dando spoiler a filha vai ter um acidente Vai ser muito bonito a maneira que eles vão retratar isso A família se unindo ali, ficou muito legal esse episódio Muito bacana Muito bem Depois eu decidi entrar na brincadeira de Covid e peguei o episódio 25 da segunda temporada Chamado Resolutions Que é o episódio que a Janeway e o Chakotay ficam doentes Então eles tem que ser abandonados num planeta Então ficam os dois isolados no planeta Isolados, exatamente É muito legal, porque eu tenho certeza absoluta que rolou Certeza absoluta É, foi um crush aí que funcionou E ao mesmo tempo, o Tuvok como capitão da Voidia Ele tem que botar a tripulação em risco Pra conseguir enfrentar os Vidianos, que é aquela raça que sofria de uma doença Que eles tinham a cura da doença Que eles foram procurar a cura É É isso E esse episódio, se você for ver, pega muito tempo Isso se passa durante semanas que eles ficaram lá Porque dá pra eles construírem uma casa O Chakotay constrói com martelo uma casa Não foi em três dias que eles ficam aqui no planeta E você escolheu esse episódio por quê? Por causa que a gente fica isolado socialmente Ficamos os dois isolados Tá bom, então esse é o Covid-19, tá bom Tá bom E aí, um episódio que eu gosto muito É lá, Nothing Humor Human, desculpa Meio humano É, oitavo episódio da quinta temporada Que o que acontece A Abelana é atacada por uma criatura, certo? E o doutor tem que salvar ela Só que pra isso ele usa a pesquisa de um cardassiano Que é acusado de ter feito experiências desumanas durante a ocupação dos bajurianos E aí um tripulante bajuriano não quer deixar usar Porque na verdade isso é uma discussão real Que a gente tem do nazismo Exato De cientistas que querem usar os dados que foram cortados por os nazistas e não deixam Então esse paralelo é um dos grandes problemas éticos da nossa atualidade E foi tratado em voz de um super interessante esse episódio Bacana, meio dark né Meio dark Meio dark Meio dark Vamos pegar umas coisas não tão darks assim né Não tão dark Vamos ver pra você Então vamos lá Não tão dark Vamos pegar Terceira temporada Terceira temporada Episódio 2 Flashback 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 é legal Flashback é legal Ele volta pro filme 6 Exatamente Ele volta pro filme 6 e encontra o Capitão Sulu comandando a USS Excelsior É um baita episódio Esse episódio é fantástico Eu adoro esse episódio Eu lembro que a gente passou até em convenção Um negócio desse Falando vamos discutir Flashback Mais uma vez pra falar a verdade Exatamente Foi um episódio lindo Você sabe que ele tá voltando o tempo que ele tá com a infecção de um vírus né É verdade É verdade Então você enganou no convite Eu tinha fugido de todos os episódios de convite Mas ele entrou no convite Tá certo Mas esse episódio é muito legal Por causa que Quando a gente tava fazendo do DJ Space Nine Você escolheu da série clássica Então acho que faz sentido Não, vale a pena E o que mais, Luizinho? Bem, vamos lá E agora depois de flashback Nós vamos pra terceira temporada Episódio 26 26 Tá bom? Que é o Scorpion 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 parte 1 Que é aquele que nós vamos tomar contato com a 7 de 9 É, a 7 de 9 ela vai entrar na verdade na segunda parte Na segunda parte Na segunda parte Mas Eu gosto muito Tem duas partes do Scorpion Já assiste a primeira e já assiste a segunda junto É que Eu gosto muito da entrada desse episódio Que eles finalmente chegaram no território Borg Sim Então eles vêm Tem um cubo atrás da gente 2, 4, 25, tal Sei lá, agora ferrou Acabou Morremos E aí você descobre que os cubos não estavam atrás Eles estavam fugindo Exatamente Fugindo da raça 7, 4, 2, 5 E aí eles pedem ajuda Na verdade não é bem que ele ajuda Ela força uma ajuda Para não morrer É Os Borgs fazem uma aliança com a Jane É fantástico A Jane consegue uma aliança Para salvar os caras Que é aí que a gente vai ter a 7 de 9 Que a 7 de 9 ela faz Ela é a aliança Porque ela é humana É o Luz É Ela seria o Locutus O Locutus, exatamente É um episódio legal É um dos melhores Se eu não me engano Esse episódio é a maior audiência da série E ele é bem assistido na Netflix Netflix A Netflix soltou A Netflix soltou uma lista de episódios E esse aí era Esse episódio Best of both worlds São os toques de mais assistidos Legal, hein E para fechar Voyager Nós vamos para a terceira temporada Desculpa Sétima temporada Episódio 25 e 26 Endgame Parte 1 e 2 Capitão Almirante Volta no tempo Para salvar a tripulação da Voyager Não deixar ninguém morrer Eu gosto muito desse episódio A interação dela com ela mesma A interação dela com ela mesma A rainha Borg Sim E nesse meio período O que ela faz com os Borgs mesmo? Ela destrói o conduíte Um hub de conduíte de transdobra Que fazia com que os Borgs Se deslocassem para outros lugares É claro que eles podem construir de novo Lógico Mas eu tenho uma dúvida Ela para salvar a Voyager Ela traz tecnologia lá do futurão Cadê essa tecnologia no Picard? Ninguém usou nada Ninguém discutiu isso também Ignoraram Não é mais ou menos dessa época Seria mais ou menos dessa época Do Picard Os torpedos de fase E a blindagem O caramba 4 E mesmo Porque ela trouxe de volta Essa tecnologia Então no final de Voyager Ele já tem que ter Essa tecnologia Não, tem tecnologia Para se defender de Borg E faz sim É, então A gente não viu Essa tecnologia no Picard Deveria ter visto Eu acho que O Kurzman e o Shabon Eles não assistiram o Voyager Então ignoraram Completamente a história Porque valeria a pena Ter colocado Seria legal É um fã service Seria um pai da fã service Se o Aquele finalzinho O Hacker e o Projeto Até falam Que eles são armados Com os torpedos de fase E a gente sabe Os dois episódios da Voyager É um torpedos Mas é pedir demais Ele está pedindo Para eles conhecerem Star Trek É pedir demais Isso é coisa de fã E é isso Aqui fica a nossa dica De Star Trek Voyager Para vocês Assistam os episódios Se possível Deixa a tua opinião Diga qual o episódio Que você gosta mais Curte, compartilha Comente Se inscreve no canal E é isso aí Exatamente É isso aí Música Legenda Adriana Zanotto